Todo mundo aqui te conhece, sabe quem você é, sabe o seu nome. Parece que é mais íntimo, sabe? Cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma característica única e eles tentam ajudar a gente a apoiar. Sempre se aproximaram, mas de não uma forma invasiva, sempre foi bem de acolhimento mesmo. O jeito que o pessoal até me olhava ou me tratava, cara, é algo que até hoje eu não consigo entender. Ninguém me tratava diferente ou só por causa de uma nota ou um número. Eu realmente era a Larissa aqui dentro. Obrigado.